Giro pelo mundo do futebol Newcastle quer Rubem Neves Sim, o Newcastle quer o jogador Rubem Neves Lembrando que o Rubem Neves agora está no Al-Hilal Jogando junto com o Neymar Eu não sei se a situação dele vai ser difícil ou fácil de sair Porque ele está na Arábia Só que o dono do Newcastle também é da Arábia Eu acho que se ele for sair de lá vai ser muito dinheiro Lembrando que vai contratar o jogador Para substituir o Tonale Que vai ficar 10 meses fora Barcelona e Real Madrid Que é Gabriel Jesus Gabriel Jesus está de volta voltando ao seu nível de futebol Que ele nunca deveria ter saído Pelo menos no time, porque na seleção brasileira não voltou Mas dois times da Espanha está de olho nele Eu acho que ele deveria continuar no Arsenal O Arsenal é um time muito bom Lá no Real Madrid talvez ele deveria ir Porque lá no Real Madrid tem o lugar para substituir o Benzema Então eu acho que se ele jogar bem ele vai ser titular E no Barcelona está o Lewandowski agora Só que o Lewandowski está perto de aposentar Mas o banco tem outros caras Então eu não sei Eu acho que deveria ficar no Arsenal ainda Comenta aqui o que você acha Cruzeiro, São Paulo e Grêmio Que é Rodrigo Caio Sim, os três clubes que é o Rodrigo Caio Rodrigo Caio que não vai ficar no Flamengo O próprio clube, o próprio jogador falou que não vai ficar E ele já está despertando interesse de vários clubes daqui do Brasil Salah quer ir para a Arábia em breve Sim, o Salah falou que quer ir para a Arábia O dinheiro não é claro Não pode ser que é pelo futebol também Mas a maioria das vezes é pelo dinheiro Não tem o que fazer Tio Amini vira prioridade do Arsenal Sim, o Tio Amini vira prioridade lá do técnico A Ardeta Realmente o Tio Amini joga muita bola Não sei se vai sair do Arsenal Mas que ele joga muita bola, joga O LDU de Quito é campeão da Sul-Americana Sim, o Fortaleza empatou O jogo ficou empatado Foi para a prorrogação Foi para os pênaltis E o LDU de Quito ganhou, se não me engano De 4x3 ou 3x2 Alguma coisa assim Pedro e Gavi fora do Barcelona Sim, Pedro e Gavi vai ficar fora do Barcelona Bem provavelmente porque tem muitos clubes interessados neles Muitos clubes mesmo Só que eu sei são 5 PSG, Arsenal, clubes da Arábia Muitos clubes Então é meio difícil dele ficar Já que a situação do Barcelona financeiramente não é tão boa Se chegar uma oferta mais ou menos Eles já devem aceitar Felipe Neto chama a CBF de corrupta e safada Sim, num lance que no jogo entre Botafogo e Cuiabá Que a bola bateu na mão do jogador do Botafogo O juiz parou o jogo E quando a bola bateu na mão do jogador do Cuiabá O juiz prosseguiu a partida E foi onde saiu o gol do Cuiabá Então o Felipe Neto falou isso Realmente não discordo porque Não vou falar só por causa do Botafogo Não sou botafogãs Mas eu não discordo Porque realmente a A britagem do Brasil é muito ruim Sancho tem que se trancar no banheiro Do Manchester United Sim, ele tem que se trancar no banheiro do Manchester United Não pode usar nem o estacionamento e nem nada do clube E ele está treinando separadamente Escarpa de volta para o Brasil Sim, o Escarpa vai voltar para o Brasil Ou para o Flamengo ou para o Palmeiras Não se sabe o certo qual time Mas vai voltar para um dos dois Quim Pember nos planos do Barcelona Sim, o Quim Pember não é aquele craque Mas ele é um zagueiro razoavelmente Juventus quer Depou Mano, o Depou joga muita bola Não sei se iria para Juventus Lembrando que ele iria substituir o Pogba E também foi pego no doping E não vai jogar mais futebol Alnace em contato com o De Bruyne Sim, o Alnace está em contato com o De Bruyne O De Bruyne O contrário dele vai acabar ano que vem Então Talvez ele vá, né Lá tem muitos jogadores O Modric também pode ir para lá Então Assim não briga por Moscardo Do Corinthians Sim, o Moscardo se joga muita bola No primeiro jogo da estreia dele Ele jogou contra o Galo Que eu lembro E o Galo tentava jogar pelo lado Que ele jogava E ele todo parava a jogada do Galo Com pouca idade Também para a jogada do Galo Não está tão difícil Mas, mano O cara joga muita bola Vitinho pode voltar para o Inter Sim, o Internacional Vitinho No Flamengo não foi muito bem assim Porque ele tinha que ser os altos E baixos E lá na Lá na Na China Não tem como Sabe Porque ninguém acompanha o futebol chinês PSG Que é Rafael Leão Sim O PSG Que é Rafael Leão Rafael Leão Joga muita bola Está jogando muita bola pelo Milan Não sei se iria PSG estraga A carreira dos jogadores Grêmio sonha com o Volvoda Sim O Grêmio O Renato Portalupe pode deixar o clube E o Volvoda seria Uma boa contratação Mas é meio difícil O Volvoda sair de lá do Fortaleza Já que É O Fortaleza está Na final agora E além Tem medo Se ele estiver em final Se ganhar Vai para a Libertadores Então Não sei Nicão Nicão não fica no Cruzeiro Sim O Nicão Não vai ficar no Cruzeiro O São Paulo Já pediu para ele voltar no que vem Tiago Neves Se aposenta do futebol É isso aí O Choranão Se aposentou Do futebol Lembra O cara Mano O cara fez uma Coisa muito ruim Com o Cruzeiro O Cruzeiro caiu E ele Em vez de ficar Não Ele saiu E ainda saiu Falando Mal do time É complicado Santos quer Eduardo Vagas Do Atlético Mineiro Sim O Santos quer o Eduardo Vagas Eduardo Vagas Não está jogando nada Pelo Atlético Já tem Desde a jogada de Felipão Que já tem o que Uns 3, 4 meses Ele não está Nem sendo relacionado Para os jogos E mano Nem nos treinos Ele está aparecendo mais Nas câmaras Está difícil Sancho Namir Da Arábia Sim A Arábia planeja A colotação de chance Como eu já falei lá atrás Deveria ir O Mastonite Está fazendo sacanagem Com o jogador Internacional Quer Joseph Martínez Sim O Internacional Sonha com Joseph Martínez Está na Europa Mas lá não está jogando muito bem O United Quer De Gea Por um tempo curto Sim Seria um contrato De produtividade Seria para substituir O Naná Que vai ter agora Se eu não me engano A Classificação Para a Eurocopa E aí O Naná Vai ter que sair Para ficar Lá No time dele E vai Perder alguns jogos E o segundo goleiro O Mastonite Não está confiando nele Internacional Vem de Johnny Para o Real Betis Mais uma joia brasileira Que sai Não tem jeito Não é impossível O time segurar As suas joias Antônio Carlos Zaga O novo técnico Da Bolívia O Antônio Carlos Zaga O novo técnico da Bolívia O técnico de lá Nos últimos jogos Não estava ganhado Não sei se o Antônio Carlos Zaga É um bom técnico Porque por onde passou Ele foi demitido muito cedo Um exemplo agora É o Curitiba Que ele chegou no Curitiba Ficou Poucos jogos Foi embora Também para salvar o Curitiba Está dando debaixamento Está difícil Mas mesmo assim Flamengo Negocia com o Everton Ribeiro Sim Negocia o que? Negocia A O seu A renovação de contrato Porque o contrato da Lille Vai acabar Real Madrid Continua querendo O Davies Afonso Davies Mano Lateral Que é mais rápido Que o Flash Ele e o Flash Com certeza O Afonso Davies ganha O cara sobe E desce muito bem O cara é muito bom Muito bom Como lateral Chuta bem Tem uma Pincada na perna O cara é muito bom Barcelona Quer Diego Dallot Do Lille Sim Diego Dallot Na verdade Não é nem Diego Dallot Mano O Diego Dallot Não acompanha muito O futebol do Lille Então não vou Não acompanha muito O futebol do Lille Então não vou falar Mas Eu acho que Não sei O Barcelona Tá querendo De zagueiro Barato Pelo menos Médio Barato Marcos Rocha Renova com o Palmeiras Sim Marcos Rocha Renova com o Palmeiras Marcos Rocha Marcos Rocha Tava jogando Muita bola Não é sempre que entra Mas quando entra Entra ok Bruno Henrique Renova com o Flamengo Sim O Bruno Henrique Renova com o Flamengo Como já se esperar Renovou E ele vai ficar No Flamengo Botafogo Também quer Delacruz Tô vendo que o Delacruz Vai ser um jogador Muito disputado Nessa janela de transferência Tem Palmeiras Flamengo E Botafogo Interessado nele Os três estão De olho no jogador E de olho não Já mandou a oferta O Botafogo Mas eu não sei Mas eu não sei Nem qual Ele vai jogar Douglas Costa Livre no mercado Sim Douglas Costa Tá livre no mercado Inclusive A Boas Que ele quer vir Para o Grêmio Mas isso Eu não sei Também Porque esse é o outro Botafogo Que ele quer Jogar No time Lá da Europa Se eu não me engano Que tá de olho nele Mas eu não sei Messi está focado No item de Miami Não vai ser emprestado Para nenhum clube Sim O jogador Vai ficar lá Só vai É Vão Mas vai ficar Quatro meses Sem jogar Sim Quatro meses Vão jogar Lá do No item de Miami Porque na seleção Não vai jogar Vai jogar Contra o Brasil Vão jogar mais uns Dois jogos E vai fazer depois A pré-temporada Lá no Japão São Paulo Mira Gabriel Peck Do Vasco Mano Gabriel Peck É um bom jogador Eu acho sim Ele tem a mesma coisa A mesma coisa Que o 21 lá atrás Ele tem seus aldos E baixo Não fica sempre No mesmo Qualidade de jogo Mas o cara é bom Sacha está dando A volta por cima No futebol Sim O Sacha está dando A volta por cima No futebol E o cara Por todos os times Que chegou Brigava Mas parece que agora Lá no No Manaus Ele está jogando Boi Pelo menos É o que parece E ele brigou Com o Hulk Esses tempos atrás Quando jogava Pelo Atletique E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Para me dar aquela força Valeu Até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.